A CIDADE NO BRASIL O Odeão de Herodes Ático é um antigo teatro localizado na vertente sul da Acrópole de Atenas. Foi construído por Herodes Ático, de importante família ateniense, para comemorar a memória de sua falecida esposa Regília. As obras começaram possivelmente em torno de 174. Quando intacto, o Odeão era uma estrutura coberta e podia receber até 5 mil espectadores. O vão da plateia tem 76 metros de diâmetro e foi escavado na rocha da colina. Os assentos eram de mármore branco, divididos em duas seções por um corredor. A orquestra tem 19 metros de diâmetro e o cenário, de três níveis, chegava a 28 metros de altura. Com diversas próteses, pórticos em projeção, com colunas e nichos para a estatuária, sendo ladeado por escadarias e com uma galeria voltada para o exterior, revestida de mosaicos, detalhe repetido na decoração das entradas. A construção do teatro foi muito custosa, tanto pelos materiais nobres, como o mármore e o cedro, quanto pelas técnicas construtivas avançadas empregadas na cobertura. A história da Acrópole de Atenas inicia-se na época micênica, com a construção de um mégano e desenvolve-se no decorrer da tirania de Pisístrato e na era de Péricles. O planalto foi cercado por uma muralha construída pelos pelasgos, que substituíra uma anterior, mais antiga, antes da construção do Pártenon. Um templo que ocupava o seu lugar, o Hecatompedo, havia sido destruído na sequência da invasão persa liderada por Xerxes I. Sobre estas ruínas, Péricles erigiu o Pártenon, período este em que foram construídos outros dois edifícios mais importantes, o Propileu, o Erecteion e o templo de Atena-Nissi, repartidos por toda a montanha. A sua conservação permaneceram em bom estado até o século XVI, quando, na decorrência do domínio otomano, o Pártenon se converte numa mesquita, o Erecteion em harem e o Propileu numa polvoraria. Ao longo dos séculos, os edifícios sofreram várias alterações e, na sua maioria, foram seriamente danificados em 1687 pelo bombardeamento veneziano, que, sob o comando do general Francesco Morosini, atingiu o Pártenon e destruiu uma vasta área edificada. No século XIX, os restos das esculturas foram transferidos por Lord Elgin para o Museu Britânico de Londres. Em 1987, a Acrópole de Atenas foi reconhecida como patrimônio mundial pela Unesco. O Teatro de Dionísio foi o mais importante dos teatros da Grécia Antiga e é considerado o berço do teatro ocidental e da tragédia. Situa-se na encosta sul da Acrópole de Atenas. Seu nome é, devido a Dionísio, Deus do vinho. Nas grandes festas anuais, em sua honra, é que os cantos rituais, as danças e os sacrifícios rituais resultaram em representações teatrais. Foi lá que foram apresentadas as célebres tragédias clássicas de Esquilo, Sófocles e Eurípedes. O teatro fazia parte do Santuário de Dionísio, que se estendia ao sul da Acrópole e foi construído no século V a.C. No princípio, tinha apenas um local para a orquestra, em terra abatida. Um palco construído em madeira e os espectadores se acomodavam nas encostas naturais do terreno. Em 410 a.C. foram construídas arquibancadas em madeira. A construção em pedra, que ainda podemos admirar hoje em dia, é de cerca de 330 a.C. Arquibancadas de pedra substituíram as de madeira. Posteriormente, o núcleo de Esclépio foi integrado em uma basílica cristã primitiva. O pórtico apresentava uma gruta, posteriormente convertida em capela cristã, com nascente ainda considerada curativa. Trabalhos de análises foram feitos na década de 2010, para melhor compreensão dos restos mortais. Agora aquela paradinha bisurada, para dar uma descansada. Após aclives, declives, longas e curtas distâncias, nada melhor do que dar uma respirada, pelo menos. Porque a estrada ainda é longa. Ainda teremos um longo caminho a percorrer. É claro que estou coadjuvado pela beleza de Atenas, ali atrás. Mas eu divido a tela com ela, tranquilo. Vamos prosseguir, então? Paradinha para o alívio cômico. O propileu. O propileu foi concebido para proporcionar uma entrada monumental ao centro religioso da cidade de Atenas. No caso, a Acrópole. Esse pórtico gigantesco foi projetado e concebido por Minésides, arquiteto do século V a.C., entre os anos de 437 e 432 a.C. Inicialmente, o seu projeto era mais ambicioso do que o resultado final. No entanto, o artista acabou por ser muito bem sucedido na projeção de uma entrada imponente para a Acrópole. Para a concretização dos seus planos, utilizou elementos construtivos da ordem jônica na colunata principal, enquanto que, para a construção da alameda e flanquear o pórtico, usou colunas jônicas para conseguir um resultado mais elegante e faustoso. O pórtico encontra-se ladeado por colunas de menores dimensões, conducentes a um templo jônico dedicado à Atena-Nicke, dirigido ao estilo do Parthenon, mas apresentando uma estrutura mais suave. O Parthenon foi um templo dedicado à deusa grega Atena, construído no século V a.C. na Acrópole de Atenas, por iniciativa de Pericles, governante da cidade, projetado pelos arquitetos Calícrates e Lótinus, e decorado em sua maior parte pela oficina do escultor Fidias, que também executou a estátua Cris Elefantina, feita de marfim e ouro, da deusa patrona da cidade, Atena Parthenon, presente no interior do templo naquela época. O Parthenon é o mais conhecido dos edifícios remanescentes da Grécia Antiga e foi hordado com o melhor da arquitetura grega. Suas esculturas decorativas são consideradas um dos pontos altos da arte grega. O Parthenon é um símbolo duradouro da Grécia e da democracia e é visto como um dos maiores monumentos culturais da história da humanidade. Mais uma paradinha para descansar, né? O calor está rachando. Sou carioca, gosto do calor, mas o calor está rachando. Dá uma respiradinha, né? Vamos apreciar um pouco desta bela visão e depois vamos, através de uma ideia panorâmica, contemplar como era a Acrópole. Vamos dar um giro de 360 graus para podermos ver como era a Acrópole de Atenas. O Erecteion, também conhecido como Erecteion, é um templo grego consagrado à Atena e à Poseidon. Foi construído entre 421 e 406 a.C. por Minesicles. É considerado o mais belo monumento em estilo jônico, a despeito das singularidades do seu plano e elevação, que se tem explicado pela necessidade de contrabalançar discretamente o Parthenon e de reunir diversos santuários primitivos, tendo em atenção as lendas do local, onde havia uma fonte de água salgada e uma oliveira, que se diziam dádivas de Poseidon e de Atena, na sua luta pela posse da cidade. Possui duas celas individuais e irregularidades devido à diferença de terreno e três pórticos desiguais. O pórtico norte distingue-se pela altura das suas colunas e delicadeza dos capitéis. O pórtico sul é o mais famoso por ter seis cariátides, ou corai, fazendo às vezes de colunas. Em redor de todo o templo havia um friso, do qual restam alguns fragmentos conservados no Museu da Acrópole de Atenas. O templo de Atena-Nique é um templo na Acrópole dedicado às deusas Atena e Nique. Construído por volta de 420 a.C., é o mais antigo templo totalmente jônico da Acrópole. Tem uma posição proeminente em um bastião íngreme no canto sudoeste da Acrópole à direita da entrada. E então, pessoal, assim nós encerramos mais um vídeo do nosso canal. Este vídeo, certamente, será um dos mais emocionantes e mais destrutivos que eu tive a oportunidade de fazer. Porque o vídeo não significa apenas filmar as imagens, não significa apenas procurar o melhor ângulo, procurar a melhor forma de filmá-lo, mas pesquisar a história, estudar e aprender. E eu pude aprender bastante ao fazer este vídeo. E eu espero que você goste, que você assista, que você curta, que você compartilhe e que você divulgue o nosso canal. Para que nós possamos continuar fazendo todos esses vídeos. E se alguém perguntar, diga que você foi ali. E se alguém te perguntar com quem, diga que foi comigo. Rodney Linhares. Rodney Linhares.